Ganhe massa muscular magra com W-Lady da Integral Médica, um whey protein formulado exclusivamente para nós, mulheres. Composto com whey protein concentrada e whey protein isolada, que atuam na construção e na recuperação muscular. Colágeno hidrolisado, que ajuda na firmeza e na elasticidade da pele. Além disso, W-Lady contém um exclusivo mix vitamínico acrescido de cranberry, um excelente antioxidante que previne o envelhecimento precoce. Tudo isso com um sabor delicioso. W-Lady é ideal para atletas e praticantes de atividades físicas que visam crescimento muscular. Acesse saúdejá.com.br e compre a sua.